Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff completa hoje o seu segundo dia na África do Sul, onde desembarcou no início da tarde de ontem na capital Pretória. E o primeiro compromisso do dia da presidenta Dilma Rousseff é a quinta cúpula do IBAS. A quinta cúpula do Fórum de Diálogo IBAS acontece aqui na Casa de Governo em Pretória, a capital administrativa da África do Sul. Os chefes de Estado têm reunião para discutir vários temas de interesse global, como, por exemplo, a crise econômica internacional que atinge a Europa. Depois, eles têm reunião plenária e uma declaração à imprensa. A presidenta Dilma Rousseff se reúne ainda separadamente com os governos da Índia e África do Sul. E depois disso, segue ainda hoje para a base aérea, onde embarca para Maputo, capital de Moçambique, o país que é um dos maiores beneficiários de acordos de cooperação com o Brasil em várias áreas, como saúde, educação e agricultura, com orçamento estimado em R$ 70 milhões de 2010 a 2013. De Moçambique, Dilma ainda passa por Angola nessa primeira visita oficial à África. De Pretória, na África do Sul, Ana Gabriela Salles para a NBR. Bom, e a Cúpula Ibas, Índia, Brasil e África do Sul, criada em 2003, numa reunião aqui em Brasília, deu início a um trabalho conjunto dos três países para tratar de temas, como a defesa, energia e ciência e tecnologia. E a instalação do Fundo Ibas para o Enfrentamento da Fome e da Pobreza. Bom, neste momento, você viu aí a chegada da presidenta Dilma Rousseff para a reunião plenária, acompanhada do presidente da África do Sul, Jacob Zuma, e também do primeiro-ministro da Índia, Mamohan Singh. Neste momento, eles estão aí dando início à reunião plenária, onde serão discutidos os vários temas que de 2003 para cá começaram a ser amplamente discutidos, elaborados, planejados e acompanhados pelo Ibas, que é, na verdade, uma instituição criada por esses três países para enfrentamento, por exemplo, da questão da pobreza e da fome por meio do Fundo Ibas, que foi um fundo também criado em que, por ano, cada um dos três países se compromete a manter esse fundo com um milhão de dólares. Você está vendo aí a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Bom, desde 2004, o ano de criação do fundo, já foram realizados nove projetos em seis países, como o de coleta de resíduos sólidos no Haiti e o de melhoramento agropecuário na Guiné-Bissau. Estão previstos também projetos no Laos, Serra Leoa, Timor-Leste, Sudão e Sudão do Sul. Em 2006, o fundo foi premiado pela Organização das Nações Unidas como modelo de cooperação entre países em desenvolvimento e, em 2010, agraciado com o prêmio Metas do Desenvolvimento do Milênio. Bom, por hora é só lembrando que, a qualquer momento, podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à África do Sul. Você pode acompanhar conosco aqui, pela NBR, pelos canais NET, SKY, OITV, Embratel ou por sua operadora local. Também pela internet, no nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República e também pelo blog do Planalto. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.